. Olá pessoal, quem é que é que sou eu e sejam bem-vindos para mais um vídeo fantástico, espero que esteja tudo bem contigo em casa. Eu já visto o título, estamos aqui para especial Halloween, então vou-vos trazer aqui uns joguitos de terror, ou pelo menos assim com este ambiente, e que normalmente não são das primeiras escolhas, senão estaríamos a falar dos clássicos Resident Evil, tenho aqui o primeiro, só tenho sede, infelizmente, tenho que arranjar o clássico, ou então o mítico, esta edição brutalíssima, Resident Evil 4, um marco do género, e este foi um marco também do género, na sua altura, relacionou, nós vinhamos dos Alone in the Dark, os clássicos, e depois este relacionou com as câmeras fixas, Time Controls, e pronto, sim, relacionou e marcou o género, depois o Resident Evil 4 fez o mesmo, mas depois, na sua época, voltou a relacionar o género, que até aí tinha sido sempre aquele marco do Resident Evil 1, 2 e 3, e este aqui veio a relacionar com a câmera mais a som, não é, não se tornou tão de terror, com mais um bocadinho de a som, e depois com a câmera em cima do ombro, não é, que veio mudar completamente a jubilidade, trazer uma nova vida ao género, não é, e já estamos a falar, nem podemos estar a falar de Sagan Tales, não é, sempre aqueles clássicos, apesar deste não ser o melhor exemplo, mas é sempre um Sagan Tales, um jogo de terror, não é, e claro, lá está, o pai do género, não é, não este, mas foi o que iniciou, que é o Alone in the Dark, e este também recomendo bastante, que é fantástico, o Alone in the Dark, The New Night, mas vocês têm na PSU, PC, e aqui acho que está bem na Dreamcast, não é, por isso, vocês joguem, se não jogarem um destes, são obrigatórios, não é, mas este aqui é o Alone in the Dark, que sei que às vezes muita gente não jogou, e vale a pena, por isso sim, eu não jogaste e jogo, e então vamos entrar agora mesmo no vídeo em si, não é, aqueles joguitos que eu trouxe que normalmente o pessoal não escolhe ou recomenda para estes dias, e temos aqui Prime, da PS2, e eu sei, eu sei, antes vocês já comecem a dar na cabeça, isto não é bem um jogo de terror, não é, mais um adventure, não é, fantasy, adventure, não é, com fantasy, mas o tema, acho que encaixa aqui, não é, pelas duas personagens que são fixe, com poderes, temos a Ela, que é tipo uma bruxa, ou fica com poderes que tipo uma bruxa, com a Gargola, isto, os gráficos notos, também de género da PS2, os gráficos para a altura foi espetacular, o voice acting, não é, formando por personagens de Hollywood mesmo, por isso, e foi gravado no tempo real, por os dois, frente a frente, por isso, o clima entre os dois e o voice acting é brutalíssimo, eu vou jogar com puzzles e assim, eu acho que encaixa aqui, pronto, não é de terror, mas para entrarmos com calma, não é, consulso, com calminhas, para quem não gosta daqueles, ou tem medo daqueles de terror hardcore, acho que vale a pena, não é, então está aqui, recomendadíssimo, Primal, ainda para entrar com calma, temos aqui, Pain Killers, se tu me engançou, se nunca jogaste, tens de jogar, isto é um FPS ao estilo Doom, isto é, mata tudo o que mexe, mas depois lá está, mais uma vez a ambientação, acho que encaixa neste tema, que até tem uma arma muito fixe, que é de stackers, mas com essa arma das stackers é fixe, que a gente prende-nos à parede, Pain Killers, a banda sonora metal para caralho, amigos gráficos, isto é, que isto é tipo uma compilação, e se eu não gosto de Pain Killers, acho que vale a pena, e mais uma vez, só para desfrutar, não é, só para divertir, tu mata-se tudo o que mexe, nem vale a pena, preocupas com o relobo, não é, tipo assim, o género novo Doom, não é, mas pronto, com um tema mais terror, com bruxos e assim, vale a pena, e é recomendadíssimo, Pain Killers. E ainda dentro dos FPS, agora também mais um exemplo, não vejo muita gente a recomendar, e acho que encaixa perfeitamente, que é o primeiro Fier, fantástico, depois a franquia perdeu-se, não é, o 2 e o 3, o 2 ainda naquela, o terceiro já virou mais ação, não é, assim com os restos antigos, e assim depois, normalmente os jogos que eram de terror mais hardcore, não é, passaram-se a mais ação, que é para tentar abranger mais gente, não é, mas então o Fier é um FPS, ao início parece um FPS comum, mas depois tem coisas paranormais, suspense muito fixe, vocês podem ver aqui a menina da capa, não é, que sofre algumas experiências, isto também tem algumas inspirações do Doreen, não é, vocês sabem, daí algo, não é, e então é muito fixe que ela aparece, tem partes de suspense, os inimigos muito fixos, porque são os jogos que eu recomendo, e lá está, e hoje assim muita gente a falar, mas vale a pena vocês darem uma chacadazinha, Fier. Continuando aí no tema FPS, não é, também tenho que recomendar, lá está, mais uma vez, pessoal, que me fala muito, e esta orientação, penso que encaixa muito fixe, é este Metro, não é, o Metro, este aqui é o remaster, não é, que saiu na versão PS4, vocês têm visto na geração passada de 360 e PS3, que eu recomendo também, mas este aqui, pronto, aqui é melhorado, graficamente é espetacular, e mais uma vez, acho que encaixa perfeitamente aqui, porque a ambientação, isto é o FPS, lá está, mais uma vez, tipo comum, mas vocês estão a ver, este é tipo Metro, é subsolo, a ambientação, vocês têm, é de quase survival, por isso é que é a parte do Dore e suspense, tem os inimigos, é assim, uns bichos mutantes e coraços, e então é tudo escuro, vocês têm que andar sempre a controlar a munição, que também não é a fartura, apesar de ser um FPS, não é, mas ao contrário do Panquila ou do Doom, este aqui, vocês têm, é mesmo tipo um Resident Evil, quase que vocês têm que andar aí, a gerenciar as balas e as armas, e assim, e a ambientação é fantástica, se eu não goste de Metro, recomendo bastante, aproveita agora esta altura, e então, e joga. Agora, entrando mais a matar, um clássico, não é, estou, sou ex-fá dos Resident Evil, dos primeiros da época, temos aqui mais um, que eu não vejo, apesar de ser bastante conhecido e assim, mas não vejo muita gente a falar, que é o Parasite Ip 2, como vocês podem ver, isto é da Square, não é, Square soft na altura, e era a resposta de, mais uma vez, da Square, neste caso, aos réus antíveis, não é, vocês sabem, marcou o género, e então depois toda a gente queria tentar fazer igual, ou superar, não é, os réus antíveis, e temos aqui a versão da Square, muito fixe, primeiro não saiu cá, mas este já saiu, e a ambientação, mais uma vez, é muito fixe, estão controles, mas depois, claro, sendo da Square, tem elementos RPGs, não é, quase, como é que estou a dizer, vocês estão a ver, não é bem o estilo do Fallout, mas a gente dispara nos inimigos, não é, e num braço, e leva demos, nem é, na cabeça leva mais demos ainda, não é, por isso, o corpo tem zonas, e depois, tipo, RPG, não é, tem uma barra, vocês vão descontar no BIN, 30, 40, 50, e podem fazer upgrades e assim, pronto, é um elemento RPG, no mundo, quase, dá lá, de resativa, os inimigos, neste caso, os monstros, não é, que só foram mutações para cá, os ratos, e assim, coisa, é o meu negócio, e lá está, mais uma vez, este sim, mais hardcore, e recomendo bastante para as ITV2, se não jogarem, aproveita para jogar agora, no final, não é, com estas indicações fantásticas, temos aqui Dead Space 2, assim como a série Fier, não é, o primeiro é brutalíssimo, mas mesmo, terror hardcore, vale a pena, e recomendo, depois o 2, e o 3, foi perdendo, não é, foi ficado mais à ação, e então, mas pronto, próximo, mas o Dead Space é bastante conhecido, é senhor, mas eu quero falar desta edição específica, não é, esta especial, como vocês podem ver, que é Collection Edition, eu não sei na 360, mas pelo menos aqui, esta versão da PS3, isto, além do jogo, Dead Space 2, traz o Dead Space Extraction, e é isso que eu quero mencionar aqui, porque lá está, o Dead Space vocês conhecem, mas o Dead Space Extraction, muita gente não conhece e não jogou, porque saiu primeiro na Wii, e depois teve o port para a PS3, não é, e está aqui, nesta compilação, nesta versão física, e é um jogo light gun, não é, tipo ao Zobladen, Virtua Cop, então é muito fixe, é o tipo, um spin-off desta série principal, não é, e vale a pena, eu sei que muita gente não jogou, porque na altura saiu na Wii, e muita gente nem sabe que saiu para a PS3, e então recomendo aqui esta versão, nem tanto pelo jogo em si, mas também vale a pena, vocês jogarem o 1 e o 2, o Dead Space, claro, é obrigatório, mas depois também pelo que traz o Dead Space Extraction, por isso, para vocês conhecerem, vale a pena nesta altura, e que estamos a falar do Dead Space Extraction, porque não também aproveitarem e meter aqui o meu punho, não é, e então o House of the Dead Overkill, muito fixe, um cringe, não é, tipo um movie B, não é, um love course, mas vale a pena jogar, que isto é brutalíssimo, mais uma vez, vocês já conhecem, não é, a saga House of the Dead, light gun, não é, shoot on rails, tal, 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 matar os ombros, e calhar os bosses, então, muito fixe, isto de mais um port da Wii, uma vez saiu originalmente na Wii, depois temos aqui a versão melhorada na PS3, por isso, aqui fazendo a gaixeta, não é, aproveite e jogue nos dois, ainda com estas recomendações assim, mais obscuras, não é, queria-vos trazer Splatter House, agora vocês, e eu sim bom, isso tivemos mais críticas, e o caralho, se o jogo não preste, e o caralho, vamos lá ver, é assim, há quem goste, e há quem não goste, na minha opinião, eu trouxe aqui, e acho que vale a pena vocês darem uma olhadela, pelo jogo principal, pronto, sim, é mal, não é mal, pronto, também não é muito bom, é mediano, tá, tem aquelas, umas partes, isto é 3D, não é, ao contrário dos clássicos, para vocês se conhecem a série, não é, o Splatter House, que é inspirado no G, se não é, a tua já estava 2D, no cenário 2D, isto aqui é 3D, mas pronto, se tu gostas de gore, não é, tipo, quase, imagina um gore ou um gore, quase para si, não é, há que se leste, super gore, saiba para todo lado, brum, 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 uma tança, por isso, isto é um jogo que te diverte, com certeza vais-te divertir um pouco, pronto, é um bocadito repetitivo, mas acho que se gostas desse género, acho que consegues-te divertir aqui um bocadinho, pronto, sem muito som, não é, aquelas partes de 2D, pronto, não és melhores, mas eu quero trazer aqui, porque além do jogo normal, que muita gente não jogou, não é, por causa das críticas, assim, mas eu já estou aqui a dizer, vale a pena, e joga por ti, não é, pelo menos uma vez, e aproveito esta altura para jogares, mas sim, porque além do jogo normal, que está aqui, não é, este novo que saiu aqui, também é a tança, também tens disponível na PS3, isto traz, depois de desbloquear, não é, conforme vais jogando a campanha normal, traz os 3 clássicos, os Petra House clássicos, por isso, e aqui, lá está mais uma vez, por isso é que eu estou a trazer este, porque além do jogo, que muita gente não jogou, como assim, os clássicos, e os clássicos, não falha, é obrigatório nesta altura, tudo aí, estás de acordo comigo, este aqui, até podes não gostar, e até não querer, mas depois os 3 clássicos estão lá dentro, não é, principalmente o 1, que é o arcade, depois tem o Spectral 2 e 3, por isso os 3 da trilogia, são recomendadíssimo, obrigatórios nesta altura, por isso aí, sim, já não podes, me tens de me fugir a este jogo, e eu estou a recomendo, quanto mais não seja, só pelos clássicos, não é, eu estou a recomendo nestes títulos mais obscuros, não é, trago-vos aqui o Extermination, não é, podes vir até com esta capita fantástica, e acompanha o canal ao algum tempo, sabes que eu até rejei isto, isto lá está, mais uma vez, assim como a Square, não é, que o Parasite foi, tipo, tentar uma resposta ao Resident Evil, aqui temos da Sony, que estão em jogo da Sony, também, mais uma vez, aqui já na época da PS2, a tentar responder, não é, e aproveitar o sucesso do Resident Evil, aqui com a sua própria franquia, tentou fazer aqui, não é que tenha corrido muito bem, não é que o jogo seja muito bom, muito mal, isto também não é muito bom, mas pronto, é ali, mediado, razoável, isto saiu em 2001, por isso é que praticamente lançamento de PS2, então os gráficos não é aquela coisa, os tom-controls, não é, os puzzles e assim, pronto, isto para a época era mais ou menos, lá está, nunca foi muito bom, mas também não é mal, como às vezes muita gente diz, tem que se ter em conta a época que saiu em 2001, os gráficos para altura, era o que se podia fazer, não é, aí na PS2, claro, que depois as empresas conseguiu puxar mais, ainda estavam ali no início, para saber o que é que a PS2 dá, mas pronto, acho que vale a pena aproveitar estas alturas e para dar-te uma chacalha, ex-termination, não é, por isso, se gostas do género e daqueles rancos antigos clássicos, acho que já assim, consegues-te, não é divertir, porque estão tímidos de terror, não é, não é, mas acho que pode-se tirar um bom proveito e tirar algum bom partido, não é, ex-termination, e depois continuando, não é, já que estamos aqui nestes mais aos cursos, este se calhar já ouviste falar, acho que sim, também, que é o The Suffering, também é muito conhecido, aquilo da Midway, porque normalmente às vezes nem trazia, a não ser jogos de arcade, às vezes não morria assim lá, muito bem, mas este, se há o 1 e o 2, o Ties de Outwind, acho que é assim, isto é, como tu podes ver, é tipo um, como é que vou dizer, um indivíduo que se está preso, não é, está preso numa prisão, e então houve assim uns demônios e o caralho, é muito bom, nós temos que fazer, fugir quase, tipo, prison break, não é, mas vale a pena, se nunca jogaste, eu sei que normalmente não é assim muito conhecido, por isso vale a pena aproveitar-se estas alturas para dar o molho dela, não é, no The Suffering, é muito fixe, muito gola, não é, depois também tem assim um bocadinho de Supernatural, não é, tem assim os demônios malucos e assim, por isso, e depois é, este já tem árvore, não é, por isso dispara tudo, então é uma mistura de third person shooter, não é, assim que paranormal, por isso eu recomendo bastante, se nunca jogaste, nunca deste o molho dela, aproveita agora aqui para o The Suffering. Ainda nesta remessa de jogos menos conhecidos, tenho de vos trazer também aqui o Ghost Hunter, não é, isto é, se não me engano é da Bandai, também é da Sony, mais um IDGM da PS2, assim como o Primal, o Extermination, nem tanto, mas este assim, eu recomendo, muita gente, também não conhece, nunca ouviu falar, mas eu recomendo-te a dar-se uma olhadela, isto sim, é um IDGM, melhor que o Extermination, sim, aqui já que eu ouvi, isto é tipo, como é para, é numa escola, depois tem tipo, acontecem umas cenas, tipo, os aparecimentos, umas cenas paranormais no subsolo, e então, isto é um bocadinho, imaginem um Ghost of Bastards, não é, a gente tem as armas, tem os fantasmas, a gente tem uma cena de, como, nos Ghost of Bastards, os Ghost of Bastards, se fizessem um jogo bom, era este, por isso eu recomendo, graficamente é muito fixe, e temos aquela cena de armadilha, não é, a gente enfraquece os fantasmas, e depois lança a armadilha e prende os fantasmas, também tem uma inspiração em cenas tipo, James Bond e Metal Gear, por isso tem aqui alguma inspiração, por isso se não me conheces, gosto tanto, vale a pena, um IDGM, sim, da PS2, e agora para umas coisas mais modernas, para não ser só clássicos, coisas comuns, é só clássicos, o cara, às vezes podes crer uma coisinha mais moderna, este sim, mais conhecida, mas eu acho que nem assim, muita gente não jogou, e não tem no lugar um devido valor, que é o Until Dawn, um jogo muito fixe, muita gente critica este, este género de jogo, que é tipo, um bocadinho, tipo, Abbey Rain, e Beyond Souls, e assim, por esse, por esse género, forma, é, mas, e tipo, aqueles jogos do Walking Dead, não é, do Telltale, mas é muito fixe, torroço gosta de terror, é daqueles clichês, tipo, um, um slasher movie, não é, nós temos um assassino, andamos com aqueles que tinejas, ah lá, moramos com a suco, não é, ah, e por isso, pronto, e temos que tentar fazer escolhas, é, pronto, é, lá está, por isso é que muita gente não gosta, é, vai, a gente vai assistir num, num filme, não é, vai acontecendo, a gente, ah, tem a opção de escolhas, e depois a gente tenta, ah, como que eles sobrevivam todos, não é, lá nos moram assim, mas o objetivo é, se está a chegar ao fim, põem-se todos vivos, e lá está, mais uma vez, eu acho que muita gente não jogou, e vale a pena, que é um bom jogo, para jogar nesta altura, ainda com estes joguitos, assim que a muita gente todo dão, o devido valor, queria continuar, já trouxe aqui ao canal, já lhe recomandei, mas vale a pena reforçar outra vez, que é o Inside e o Lean, por isso, senhores, jogaste, o Limbo, mais antigo, já vem desde a 360, ah, da Steam, e assim por aí fora, ah, por isso, isto só, apesar de a gente jogar com crianças, como todos, podes ver, ah, são jogos dark e gore, ah, por isso, mas vale a pena, o Limbo, é tudo a preta e brown, que joga com sombras, tem puzzle games, a física é muito fixe, por isso, vale a pena experimentar-se, o Inside é tipo assessor espiritual, já tem alguma corzinha, mas, pronto, lá está, o tema dark, assim, tu, senhores, jogaste jogos, que são dois grandes jogos, são indies, mas são jogaços para carasso, e depois ainda nesta onda, é sempre mais desconhecidos, não é? Então, tu, não sei se conheces, Suda51, não é? Para mim, eu tenho a dizer que é um génico maluco, não é? Que ele faz aqueles jogos todos malucos, o Killer7 da PS2, o No More Heroes, não é? Que é muito fixe, manga style, não é? Pois, até teve o Porto PS3, agora imaginem, Suda51, mistura-se com o jogo, com o Shijin Mikami, não é? O criador do primeiro Resident Evil, Resident Evil 4, por isso, só podia dar coisa boa, não deu-as o ass, mas também é um jogo que, acho que vale a pena, podias dar o melhor dela, muita gente não jogou, que é o Shadows of the Dam, que podes ver, da EA, mas vale a pena dar-os o melhor dela, pronto, é um caso, como é coisa a dizer, x e clichê, a gente joga com um personagem, tipo, macho latino, acho que é mexicano, assim, temos aqui a arma que chama-se até Bonner, não é? Por isso, vocês já estão a ver, ela é muito fixe, que fala para nós, e assim, e depois transforma-se em várias coisas, várias armas, assim, nós somos um caçador, andamos a matar demónios, assim, e roubamos a nossa caja, não é? A nossa mina, então a gente quer recuperá-la, não é? E então, pronto, mesmo os diálogos, assim, o jogo nos leva a sério, não é? A não ser, também Suda51, não é? E até tem um gameplay engraçado, tipo Raza Antibelo 4, não é? E acho que vale a pena, apesar de muitas das suas críticas, não é um jogaço, mas é um bom jogo, e vale a pena, tu dás uma olhadela, lá está, mais uma vez, muita gente não jogou, e eu recomendo, vale a pena, tu vais ver, que te vais divertir, que é muito fixe, quanto mais não seja, vais ter ricos diálogos, e assim, com algumas situações, principalmente com Bonner, não é? Depois até faz o aparelho para a Art Bonner, por isso, dá uma olhadela, se não não jogaste, ou se nunca viste, checa aí, tu vais ver que chá das a Bola Demo, e se calhar até vais gostar, não é? Vais-te divertir um bocadinho. Mas para acabar, não podia deixar de não ser, fantástico. Alan. Oi, que sim, eu não jogaste, tenho que jogar. Isto é um thriller psicológico, não é? Do Alan, à volta do Alan, do escritor, não é? Que tem, tipo, uma branca, vai passar umas férias, não é? Assim, umas férias com um bocadinho, para um bosque, não é? Para um bosque, assim, meio assombrado, não é? Depois dá-lhe assim uma branca, a mulher desaparece, depois ele anda à procura e ele fica, tipo, dentro da própria história que escreveu, mas já não se lembra. Mas a realidade é diferente, a gente, a maior parte dos inimigos é com a lanterna, não é? Com a luz e eles fogem, tipo, um bocadinho com a luna da área que eu já mostrei no início do vídeo, não é? Ou seja, lemos que a gente usava a lanterna ou com a luz para destruir alguns inimigos, aqui é igual, a gente usa a lanterna também para os enfraquecer e só depois é tão bem que a gente os consegue matar. É muito fixe, recomendo, se eu não jogaste, jogue. Isto é na altura aqui, isto é exclusivo 360, mas depois já saiu no PC. Também tens no One, que isto é retrocompatibilidade, por isso não faltam aí opções para jogar e jogam este fantástico thriller psicológico. Agora vou-vos trazer uma ideia gêmea que já andava aos anos à procura dela, mas nunca aparecia para 360 e agora apareceu para PS3, vinha para mais ao preço que foi, então não deixa escapar, senão a 360 nunca mais a tinha e é nada mais, nada menos que este singular aqui, não é? Vocês podem ver 3,5 euros, um preço fantástico, por isso que se lixe. Mas pronto, se me aparecer a versão 360 ou se alguém tiver para trocar, digam aí que vocês já sabem que eu prefiro, mas mesmo na PS3 isto é um jogo assumido em gem, nunca vejo, ou quase nunca, ou praticamente ninguém fala dele. Isto é um FPS com, sei lá, o grafismo, até lembra assim um bocadinho, não é bem Doom, mas Bioshock, mesmo a ambientação é tipo Bioshock, além das pistolas nós também temos os poderes, até lembra um bocadinho tipo a Gravity Gun, não é? Do Half-Life em que a gente pode pegar nas cenas, isto então os poderes a gente pode manipular, por exemplo, o tempo, não é bem o tempo, não é? Tipo Time Travel, mas por exemplo, nós chegámos a uma zona em que temos uma ponte destruída, não é? Então a gente ponta para lá, tem um poder maluco e conseguimos restaurar a ponte, não é? A gente consegue restaurar materiais ou objetos, que é muito fixe, ou então apodrecer. É aí que está a montagem desta desgualidade e a ambientação é muito fixe. Pronto, então a gente se precisar de atravessar a ponte e ela já cair, a gente consegue restaurá-la e passar. Ou então se a gente precisar de destruir um objeto, por exemplo uma porta ou assim, a gente consegue avançar no tempo a porta, não é? E ela começa a enferrujar até apodrecer, por isso é muito fixe a desgualidade, tem pormenores espetaculares e a ambientação é muito fixe. Já na onda do Buy a Shop, se gostaste de Buy a Shop, com certeza vais gostar da Singularity, lá está. E eu nunca vejo muita gente a falar e é recomendadíssimo, já era para trazer ao canal, por isso está aqui a oportunidade de vos mencionar Singularity. Procura, tu pode ver que por este preço até é fantástico e vale bem a pena, olha para o que eu vos digo. E agora para finalizar este vídeo em grado, não é? Vocês lembram que eu vos mostrei o primeiro Resident Evil. E então, para acabar em grado, não podia deixar de mencionar, agora sim, já é mais comum, mas eu acho que ainda assim, muita gente não jogou e devia jogar, que é nada mais, nada menos que este Resident Evil Origins Collection, não é? Para quem ninguém não conhece, isto é uma compilação com dois fantásticos Resident Evil. O Resident Evil, neste caso, o remake, que saiu na altura para a Gamecube e o Resident Evil Zero. Também saíram para a Gamecube, pois tiveram portes para a Wii, por isso é que eu saí, pronto, e se calhar muita gente não jogou, não é? São consoles da Nintendo, aqui em Portugal nem toda a gente tinha, eu pelo menos falo por mim, então se calhar perderam a oportunidade. E agora tem aqui os portes e os remasters e o remakes, aqui nesta compilação fantástica da PS4. E tu já sabes que o Resident Evil 1 e no Bojénia foi um marco, não é? E então tens aqui o remake, ou seja, e o remake do remaster, que é brutalíssimo. Recomendo fantástico, há uma noção aqui, o orfismo, está espetacular. E depois, claro, tens o Resident Evil Zero, não é? Também é uma campanha diferente. Isto tem alguns extras, que até mesmo no Resident Evil Zero acho que tem aquela cena do Wesker Mode, e que pode jogar com o Wesker, isso é muito fixe. Sim, eu não jogaste, acho que por isso é que estou aqui a trazer, apesar de ser Resident Evil, ser um jogo conhecido, eu acho que muita gente ainda não jogou estes dois jogos, pelo menos o remake do 1. Vale a pena dar-lhes uma olhadela que ficou brutalíssimo. A versão clássica que a gente conhece na PS1 é fantástica, não é? E depois na... Também acho que conheci... Não, vou dizer na Dreamcast e na Gamecube, mas não, acho que só foi a partir de 2 ou 3, não é? Mas diz-me aí que tu sabes aí, melhor do que eu, se calhar, eu já me lembro, mas pronto, está aqui o remake, está brutalíssimo, o grafismo, a mansão e toda a ambientação está espetacular do 1. E depois tens o Resident Evil Zero, não é? Também lá está, uma história nova, muito fixe e vale a pena. Então vamos ficar por aqui, diz-me o que é que achaste e recomenda-me alguns também para jogar nesta altura aqui este especial. Diz-me se já conhecias a maior parte dos que estavam aqui, pois eu até fico contente porque tentei trazer aqui uns que não são muito conhecidos, não é? Sabe que eu gosto destes jogos mais obscuros e das gemas e assim, que nem muita gente fala. Então, fala-me aí, não é? E então tudo bom a todos? Obrigado sempre aquilo que foi fantástico. Se vocês são fodas, muitos vão ir seguindo para a frente, neste caso, muitos jogos de terror, muito Halloween, não é? Joguem de tudo, não é? Vocês podem jogar uma coisa fofucha, não é? Tipo um Pokémon ou assim, que pode dar vocês se divertirem. Então, e um bom alô e um bom ágio para todos. Fui!